Boa tarde a todos, agora são 5 horas e 50 minutos, é sexta-feira. A meu lado aqui é o Felipe G. Martins, o meu assessor de política internacional e a minha direita, o senhor Ernesto Araújo, o nosso ministro das relações exteriores. A notícia que eu quero dar aos senhores aqui, em primeira mão, é muito mais importante do que ela em si, que tem um caráter econômico. Desde as prévias, conheci o senhor Donald Trump, que disputava a eleição dos Estados Unidos. Passei a ser fã dele, passei a ser o seu seguidor. Uma vez me elegendo aqui no Brasil, despertou meu interesse em conhecê-lo. Estive com ele por três vezes. Tudo que nós tratamos foi na mais absoluto interesse para o bem dos nossos povos. Nós sabemos que a economia norte-americana é muito, mas muito maior do que a nossa. E há poucas semanas tivemos uma notícia que o aço e o alumínio brasileiro seriam sobretaxados pelos americanos. E muita coisa aconteceu aqui no Brasil. Primeiro, um ataque monstruoso na mídia contra a minha pessoa. A minha equipe, em especial o Ernesto, Paulo Guedes, entre outros, fizeram contato com a equipe de governo do senhor Donald Trump. E, ao longo do tempo, fomos conduzindo o entendimento, o que seria melhor para o nosso país na questão da sobretaxação do aço e do alumínio. Agora há pouco, então, tive a grata satisfação de receber um telefonema do senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Uma conversa de aproximadamente 15 minutos, no espírito maior da cordialidade e respeito entre dois chefes de Estado. Entendo o que ele queria, pretendia fazer e deu meus argumentos para ele. Ele se convenceu dos meus argumentos e decidiu dizer a nós, todos os brasileiros, que o nosso aço e o nosso alumínio não serão sobretaxados. Repito, não serão sobretaxados. Dessa forma, a nossa política continua sendo a melhor possível, porque de há muito o Brasil vinha se afastando dos Estados Unidos. Os americanos são grandes parceiros nossos. Temos muita coisa em comum. A amizade pessoal, a simpatia que eu tenho para com ele e dele para comigo, continuam mais fortalecidas ainda. Então, a notícia que eu dou a todos no Brasil é que o aço e o alumínio não serão sobretaxados pelo governo americano. E nós, dessa forma, aprofundaremos mais ainda a nossa relação comercial, bem como a de respeito e admiração entre os nossos povos. O que é o professor? Obrigado, presidente. Só para dizer que é uma prova de que a relação do Brasil com os Estados Unidos é muito produtiva. Estamos construindo uma excelente relação, dando resultados concretos, resultados para a economia brasileira. Esse é mais um momento de uma relação que já deu vários resultados e vai continuar dando muitos resultados produtivos. Filipe. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado àqueles que entenderam a situação do Brasil. Não aceitamos a provocação de uma reação imediata contra o governo americano. Conversamos com toda a equipe americana. Nós ligamos muitas vezes, outras vezes eles ligaram para nós. E chegamos ao bom derro. Estou muito feliz, agradeço a minha equipe que trabalhou comigo nesse momento. Muito feliz que eu sou o Donald Trump, da maneira como se dirigiu ao chefe de Estado brasileiro. E como nós prometemos lá atrás, durante até a campanha ou pré-campanha. O nosso comércio não tem mais um viés ideológico. Os Estados Unidos é um parceiro importantíssimo para nós. E podem ter certeza que a nossa balança comercial crescerá muito nos próximos anos. Um boa tarde a todos. Fiquem com Deus. E amanhã, todos juntos, torcendo pelo Flamengo no Catar. Um abraço.